Você para com esse negócio aí, Camilho? Ih, eu fui o quê? Você para com esse negócio aí? Eu digo, eu não quero negócio aí, não é? E se a mulher... A mulher do jeito que você vê, não é? A mulher do jeito que você vê, não é? A mulher do jeito que você vê, não é? Não é? Não é? Já tu soube mesmo, ó, o homem aí, ó, com você. Só é? Eu te liga essa coisa, eu não vou quebrar aqui, viu? Te liga essa porcaria, eu estou vindo, eu vou quebrar essa beira, viu? Olha, mulher do jeito que você não gosta, você está com o dançamento... Não está gravando, não! Eu não fui nada lá, não é? Ih, com medo, mãe! Olha, galera, o gatinho aqui na rua, com o enxerimento aqui, ó Olha, hein, tchau! Para... Ixi! Eesh! Com historyinhos aqui? Commigo, comigo, rapaz! Mas é comigo, rapaz! Mas é comigo, rapaz... Excelente não, é quem você está com Scheinani? É comigo à rua? Mas não é com ninguém, não Aí ta bem na praia mesmo, boludo. Vamos, mas não é comigo, não Essa porra aí Mas não é comigo não, rapaz! Ela está com o safadeira Na do advancement Por que essa porra tem muito mais prata, menina? Só um doitinho porque só muda mais essa porra! Cuidado da polícia! Não é comigo não, rapaz! Cuidado da polícia não! Eu tenho que cuidar da polícia não, testa! Eu estou com certeza de medo do pau aqui mesmo! Polícia agora é eu aqui nessa porra! Ele ia para onde, irmão? Sai de vento, filho! E o senhor vai fazer uma pira-roupa aqui? Ei, vai fazer uma pira-roupa! Olha! O senhor vai fazer uma pira-roupa aqui? Vou tirar a minha pira-roupa e vamos embora! Não, rapaz! Vai no carro! Você já vai agora, rapaz! Desliga essa merda, rapaz! O senhor vai fazer uma pira-roupa aqui na rua! Manda! Não vai mandar não! Pode ser assim! Não vai mandar não! Desliga essa porra lá! Desliga essa porra! Desliga essa porra! Desliga essa merda! Desliga essa merda! Tu tem que deixar de... Tu tem que deixar de... Tu tem que deixar de estar na rua com liberdade de mulher do sul! Está ouvindo, né? Eu estou com liberdade de ninguém com a tua mulher! A mulher passou aqui agora e ficar se liberada de fora! Tu deixasse o que é eu? Quem? Tu deixasse o que é eu? O cara aqui! Você ficou só liberado pela mulher! Tu deixasse o que é eu? A polícia pegar você vai ficar doada de meia rua! A polícia entrar aqui vai para o Vito também, rapaz! Ah não, rapaz! A polícia... A mulher passou aqui agora? Foi! Ficou com liberdade por lá da mulher, rapaz! Ela conhece eu! E o que é que tem? Não, não! Ela conhece eu! Só não conhece o marido sério! O que é que tem? Ei, morena! Ei, morena! Isso mesmo! Ela falou o que? Ela disse... Morena se o meu marido lhe pegar! Não, não! Foi não! Foi você que mostrou ela aí! Fado! O povo está dizendo... Cuidado em família! Está tudo... Não é dessa! Eu vou... Ei! Eu vou falar isso que eu dei para ele! E para com isso aqui! Está bom! Está bom! Para de me engajar essa merda! Para de me engajar essa merda! Para de me engajar essa merda! A polícia, gato! Viu? Para senão eu vou quebrar o celular, né? Que essas merda aqui... Eu estou mais atento com ele já! Que ele mostra a mulher direta, depois pega um procura! Para a polícia, gato! Eu não aderrei! Esse que eu me devo! Eu não aderrei!